Bom dia, meninos e meninas do quinto ano. Vamos começar a nossa aula de hoje. Meninos, hoje nós vamos concluir o assunto que nós estamos falando no decorrer da semana, que é sobre a herança que os povos antigos nos deixaram. Então, vocês vão pegar a apostila grupo 4, que hoje eu vou explicar e grifar com vocês os aspectos mais importantes. Vamos lá? Meninos, coloquem a apostila grupo 4 de vocês na página 200. Eu vou começar a aula com uma pergunta. O que são heranças? Geralmente, quando a gente escuta essa palavra herança, a gente pensa em dinheiro, casa, carro, fazenda e etc. Mas, na verdade, herança, no sentido mais genérico da palavra, significa tudo que um povo antigo deixou para a geração atual. Então, a herança não são só os bens materiais que são passados de geração em geração. Também existem como herança os saberes, as crenças, as técnicas, os costumes e as tradições que são passadas de geração em geração. Então, vocês vão grifar essa frase aqui. Heranças são conhecimentos, saberes, crenças, técnicas, costumes e tradições que passam de geração em geração. Os objetos materiais também podem ser entendidos como herança, quando deixados por alguém para outra pessoa. Dinheiro, livros, casa, móveis, quadros, entre outros. Nós já vimos, nas aulas passadas, que os povos antigos deixaram várias heranças para a nossa sociedade atual. Dentre elas, a mais importante de todas, são as técnicas de irrigação. Sem as técnicas de irrigação, não seria possível produzir alimento para toda a população mundial que existe hoje. Então, olha aqui, a irrigação é um exemplo de técnica que já era praticada pelos povos da antiguidade. E ainda existe, sendo utilizada no Brasil e no mundo. Para vocês terem uma ideia da importância da irrigação, essa plantação que vocês estão vendo aqui, ela existe no meio do deserto. E graças às técnicas de irrigação, é possível fazer uma plantação no meio de um deserto. Olha só que interessante. Continuando, vamos para a página 201. E se pensarmos em heranças mais próximas de nós, brasileiros? Vamos pensar nos povos indígenas. Quais são as heranças que os povos indígenas nos deixou? Até hoje, o hábito de comer mandioca. A mandioca era uma raiz cultivada pelos povos indígenas. Inclusive, tem até uma lenda, uma lenda que conta a história da mandioca. E é uma das heranças que os povos indígenas nos deixaram. Além disso, eu quero que vocês grifem a última página, a última frase. A prática da contagem dos dias por meio de calendários anuais, também já era utilizada por esses povos da América. Seriam os maias e os aztecas. E pelos egípcios, que possuíam um calendário solar com 365 dias, como você já estudou. Bem no comecinho do ano, ainda quando nós estávamos com aulas presenciais, eu expliquei para vocês a origem de diversos e diferentes tipos de calendários. Esses calendários, eles deram origem ao nosso calendário atual. E eles são também uma forma de herança que os povos antigos nos deixaram. Vamos para a página 202 agora. Herança e patrimônio. Esses povos antigos também deixaram herança em forma de patrimônio. E essas construções antigas que sobreviveram com o passar do tempo, elas são hoje consideradas patrimônios históricos da humanidade. Elas não podem ser destruídas, elas têm que ser conservadas, porque elas preservam a história da humanidade. Então, olha lá. Aqui, muitas heranças deixadas pelos povos do passado, são conhecidas ainda hoje, graças à sua preservação ao longo do tempo. Aqui você tem uma imagem do Parque Nacional de Tical, que fica na Guatemala, que era um centro cerimonial e religioso dos maias. Olha só como está bem conservado. Continuando, na página 203, você tem esses sítios arqueológicos que guardam vestígios das cidades de Ur e Uruk, que foram grandes cidades sumerianas. E você também tem essa construção aqui, muito bem conservada também, que é um antigo teatro grego. Lembra que eu falei para vocês que o teatro surgiu na Grécia? Então, as pessoas sentavam nessa arquibancada aqui, e aqui nesse espaço, os atores encenavam as peças de teatro. Se vocês olharem para essa estrutura, os campos de futebol seguem essas estruturas, as arenas de rodeio seguem essa estrutura. Então, tudo influenciado pelos gregos. Daí a importância de se preservar esses locais, para que a gente possa entender o comecinho da nossa história. Meninos, eu vou explicar para vocês agora os exercícios da nossa aula de hoje. Vamos lá? Os exercícios da aula de hoje, eles começam na página 204, ok? Vamos lá. Exercício de número 1. Converse com os colegas e o professor sobre a importância de se estudar os povos do passado. Conte o que mais lhe chamou a atenção sobre esse tempo. Então, você vai explicar nessas linhas, por que é importante estudarmos como viviam os povos do passado. E vai citar também um aspecto mais interessante que você achou sobre o estudo que nós desenvolvemos dos povos antigos, tá bom? Exercício 2. De que maneira as pessoas podem preservar e passar as heranças culturais de geração em geração? Nós vimos que todas as heranças culturais deixadas pelos povos, sumérios, babilônios, maias, astetas, gregos, egípcios, indígenas, todas essas heranças culturais são muito importantes na nossa vida atual. E de que forma essas heranças chegaram até nós? É isso que você vai responder aí. Então, de que forma que essas heranças culturais foram preservadas para nós, que somos as futuras gerações? Através da oralidade, da tradição oral, através dos patrimônios históricos que existem, através da conservação de livros que faziam registros sobre como era a vida daquela época, através da conservação de objetos antigos que existiram naquela época e etc. Então, você vai elaborar a sua resposta da questão 2, baseando nisso que eu acabei de explicar para vocês. Questão de número 3. Entre as heranças culturais dos povos indígenas, olha, presta atenção, hein? Povos indígenas. Podemos citar apenas. Então, leiam essas alternativas e assinale a alternativa correta que mostra uma herança deixada pelos povos indígenas. Questão 4. Qual das alternativas a seguir traz uma prática dos povos maia e asteca? Então, leiam as 5 alternativas para saber qual delas representa uma prática maia e asteca. Meninos, o exercício de número 5 nós não vamos fazer, ok? E agora eu quero fazer um comentário com vocês. Tem aluno que não está assistindo o vídeo da aula. Está vendo lá as páginas e está fazendo as páginas. E aí me manda exercício que eu não mandei fazer. O aluno que me mandar o exercício 5 respondido vai ficar com as atividades todas negativadas. Porque não é para fazer o exercício 5. Combinado? Vamos agora para a página 206, exercício 6. De que maneira as heranças culturais podem se transformar com o passar do tempo? Vamos lá. Com o passar do tempo surgem novas tecnologias. E aí essas heranças culturais vão sendo melhoradas. Se a gente parar para pensar principalmente no processo de irrigação. Hoje ele é todo eletrônico. As pessoas, os donos das fazendas conseguem controlar um pivô de irrigação através do celular. Ok? Então, de que forma que essas heranças podem se transformar com o passar do tempo? Elas podem ficar cada vez melhores graças aos avanços tecnológicos que vão surgindo. Questão de número 7. Encontre no quadro de letras 6 heranças deixadas pelos povos do passado para nós. Então, aqui vocês tem um quadro de letra e vocês vão encontrar essas 6 heranças. Meninos, façam essa atividade com lápis de couro ou marca texto. Que fica bem mais fácil para a Tia Letícia poder fazer a correção. Tá bom? Nossa aula de hoje chegou ao fim. A tarefa é você enviar a foto das páginas 200 até 206 do grupo 4. Para que eu possa fazer a correção. Tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.